Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trago para vocês um reactzinho do trailer do CBLOL 2024. Lembrando que eu vi todos os comentários de vocês em relação ao webcam e logo, logo está chegando. Eu já comprei e está para chegar até o dia 20. Então acredito que essa semana, espero que essa semana, ela chegue e aí o react vai ficar mais organizado, tá bom? Então vamos lá para o vídeo que, mano, eu estou muito ansioso para o CBLOL, tá? Estou muito ansioso para o CBLOL. Dia 20 ele já começa, o primeiro split aí. E vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nesse trailer, tá? Vamos lá. E aí, corrente. Atrasado no Enem. Não entrou no Enem. Vamos além. Camera action. Não, velho. Mesma história, né? Não, velho. Mesma história. Não. Cara, é sério. A Laude não é possível que a Laude vá ser campeã novamente, velho. Não é possível, cara. Quebrar a hegemonia. Por favor, segue o roteiro. Tem gente que sonha demais. Só em vestir uma camisa. Sonha para o canal. Final. Final. Eu não perco. Eu também não. Corta para a Fúria. Ei. Ah. Mas eles não são muito novinhos para falar em final, não? Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Tá. Mono Champion também chega lá? Aqui, né? Vamos focar. O papo aqui é CBLOL. The Brains. Isso aqui não vai dar certo, não. Cadê a animação? Mais a animação, por favor. É, eu tô, eu tô. Hora das frases de efeito. Estudar até conseguir. Não parar de tentar. Renovação. Novos intercâmbios. Retomada. Olha o Tukuli. Bem, o Tukuli é muito baixinho, né, cara? Tá, legal. Mas o que tem além do Diff? O Diff não era... É, exato. 2003. Ah, torcida. Nossa, o Cazé. Gigantesco, tá? Eita. Agora eu entendi. Claro, é pela comunidade que a gente sempre vai além. Dá licença aí, pô. O gigante tá na casa, mano. O gigante tá na casa. O gigante tá indo além. E o CBLOL sempre vai... Olha o Bani. Agora todo mundo tem chance. Todo mundo pode ser campeão. Até eu? Você é campeão. Não, tá quietinho. Ai, cara. Tem super clever. Novos coreanos, velhos coreanos, novos europeus, novos talentos, velhos talentos, novos critérios. Big Mikas. Playoffs, novos recordes. Ufa. Olha o Rafa. CBLOLzinho é diferente, tá? Nossa região é a região do entretenimento, velho. Não tem como negar. Não dá pra negar. É CBLOL. É isso, rapaziada. E a 20 de janeiro se iniciam os trabalhos do primeiro split. Tá lá. É isso. O cara... Opa. Mano. Ih. Ih. Não, calma. Calma, calma, calma. Vamos com calma aqui. Minha mãe vai me matar. Que isso, cara? Que isso? Que isso? Que isso? Rapaziada. O que é isso aqui? Eu acho que eu já vi isso aqui antes. Eu acho que eu já vi essa van aqui antes, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Anúncio. Ilha. Das lendas. Vamos ver aqui, porque eu acho que eu já vi essa van, tá? Olá. Opa. Será que vai aparecer a lateral dela? Ah, não. Não, mas é a outra lateral, né? Vamos ver aqui. É, não tem, guys. Não tem. Porém, porém, lembrou, tá? Lembrou o mesmo sequestro lá e tal. Ilha das lendas sequestrando todo mundo. Cara, eu acho, eu acho, dito isso, eu acho que é Ranger no IDL, tá? Mano, cara, eu, na minha opinião, é Ranger no IDL. Eu quero saber agora o que é que vocês acham. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo, né, do CBLOL, do trailer do CBLOL, e se realmente o Ranger vai pro IDL, ou se ele vai pra algum time de fora, como ele tava dizendo. Então, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nada. Esse ano vai ter várias coisas, tá? Várias lives também. Então, pra não ficar de fora, se inscreve, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e também no crescimento do canal. Beleza? Então, é nóis, rapaziada. Até uma próxima. Falou!